Bom pessoal, sejam muito bem-vindos a esta playlist Áreas do Direito E hoje nós falaremos sobre Direito do Consumidor O Direito do Consumidor, ele é uma área do direito que vem resguardar a relação da pessoa que consome um bem ou um serviço Ou seja, ela garante para a pessoa o acesso à informação e também evita que ela sofra qualquer tipo de abuso Qual é a principal fonte do Direito do Consumidor? Nós podemos falar do Código do Consumidor, que é a Lei 8.090 E também nós podemos falar de várias resoluções, principalmente do PROCON, que é o grande órgão responsável do direito do consumidor Que é a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor Lembrando que eles emitem essas resoluções e diretrizes para ajudar tanto o consumidor quanto as empresas a cumprir com as exigências necessárias Quando que a gente tem contato com essa matéria na nossa graduação? Geralmente nós temos contato com ela lá para o quarto ano, porque é um tema mais específico Então a gente precisa de diversas outras coisas É um tema que envolve também direito civil, envolve contratos Então tudo isso a gente precisa ter aprendido para ter esse contato com o Direito do Consumidor E um advogado que vai atuar na área de Direito do Consumidor Ele pode atuar de forma consultiva, ou seja, informando para as empresas o que elas podem ou não anunciar dos seus produtos Como elas devem fazer isso Em questões contratuais, para que não haja abuso, para que não haja cláusulas abusivas Esse é um termo mais preciso e muito famoso, muitas pessoas conhecem isso E também de forma contenciosa, ou seja, atuando ali lado a lado de alguma pessoa que sofreu alguma lesão Durante alguma relação de consumo Bom pessoal, é isso que eu tinha para falar sobre Direito do Consumidor Se você quiser olhar mais vídeos da nossa playlist, não esqueça de clicar aqui E para o próximo vídeo, clique aqui Até a próxima, tchau!